Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um conteúdo maravilhoso deste canal maravilhoso que vos fala todos os dias, Pondamente. Sim, Cris Siqueira. E essa, senhoras e senhores e todas as pessoas que aqui estão, é a quinta vez que a gente tenta gravar esse vídeo. Mas cara, é ventania, é microfone, é cachorro no seio. Cara, a gente gravou um vídeo inteiro. Sem áudio nenhum. Quando deu certo, eu olhei para o microfone e falei, ah, que delícia. Inteiro, inteiro. Já nem sei mais o que eu quero falar para vocês. Eu sei. Sem áudio é bom, né? Vamos combinar que é bom? Muito bom? Cris, posso repetir uma frase que eu falei nas últimas quatro vezes? Corre. É como se um sonho tivesse se realizado. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Cara, parece que eu estou no dia da marmota, Cris. Sim. Vou ser bem honesta com vocês, assim. Nossas gravações de Sandman começaram para ser uma maratoxinha. É. Mas tudo deu errado. Não dá mais. Falta uma hora e meia para passar o primeiro episódio na Netflix, para liberar a temporada. E aí a gente falou, cara, vamos de tudo. Caraca, cara. E é isso. Tu tem noção que a gente está desde a madrugada de ontem tentando? Gente, juro. A gente já tentou de tudo. Postei, inclusive, foto no Instagram. É. Falando, poxa, uma da manhã, quatro vídeos gravados. Não, não, não. Todos com problema. É. Todos. Então, assim, eu quero mandar um beijo para o sonhar, que fez a gente sonhar que essa maratoxinha existiria. Mas uma coisa eu posso prometer para vocês. Calma, é. Vai ter muito conteúdo de Sandman aqui no canal. Vai. Porque agora a gente vai atoxar vídeo. Vocês vão estar dormindo na cama de vocês sábado e vai sair um vídeo de Sandman para vocês. Eu digo mais, Cris, que era. É isso. Vocês vão estar dormindo na cama de vocês e vocês vão estar sonhando com o nosso vídeo. É isso. É, eu estou numa postura... Eu já estou assim, ó. Tipo, e aí, meu povo? Ainda nem vai falar, meu povo. Não. E aí, galera? Tranquilo? Não, vamos começar do começo aqui, Pandamente. Sandman é uma preciosidade. Isso a gente... Assim, isso independente de quantas vezes a gente vai gravar esse vídeo, eu preciso falar essa frase. Cara, mas sabe o que é surreal? Parece que a gente está num pesadelo. É isso. Não é? A gente está. A gente está. A gente está. Eu tenho plena consciência de que a gente está. Porque quem está assistindo nesse momento não tem ideia da frustração de tanta vontade que a gente quer falar dessa série. Ai, cara. Assim, trabalhar com conteúdo é isso, sabe? Quando você não tem... Não, assim, quando o vídeo vai... Caraca, a gente vai estender esse assunto gigante. Não, não vai. Mas é legal a galera saber. Porque aquilo, né? O nosso trabalho, ele é honesto. A gente nunca maquiou nada para vocês saberem aqui. Vocês acompanham a gente aqui criando conteúdo desde quando a gente fazia live de The Way. E depois, quando a gente ia assistir a live, a gente descobria que vocês não viam a gente. É, vocês só ouviam. Vocês só ouviam. Porque a gente literalmente ficava congelado a live inteira. É verdade. Aí, para quem já passou por tudo isso, ouvir que a gente está reclamando um pouquinho de gravar cinco vezes o mesmo vídeo... Exato. Nem é mais o mesmo vídeo. Bom, hoje é dia 5 de agosto de 2022 e Sandman é uma realidade na Netflix. Exatamente. A série tem o produtor executivo mais bem conceituado do mundo, também conhecido como Neil Gaiman. Olha isso. Criador desse universo maravilhoso, dessa história maravilhosa. Para quem não sabe, Sandman foi parte de uma das revoluções literárias britânicas. Então, a gente tem um valor filosófico religioso até em determinadas situações e mundanos, posso dizer. Porque é muito sobre nós e a forma com que a gente enxerga a realidade que a gente vive e talvez a realidade que a gente não conheça. É, é muito sobre os seres humanos, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo que um perpétuo é algo, uma força da natureza, né? Algo muito acima da humanidade, dos seres vivos, ele depende da gente. Sim. Para tudo. Da nossa natureza, né? Da nossa existência. Eu acho muito bonito como a Netflix conseguiu fazer com que essa série fosse, ao mesmo tempo, forte, impactante e com uma mensagem muito pesada para a gente absorver várias vezes, talvez. Eu acho que é uma série que quem é fã e quem curtir a história não vai conseguir ver uma vez só. É. E, ao mesmo tempo, leve, poética, bonita, singela, sabe? Em vários momentos, você tem cenários e situações ali, diálogos que são tão leves e tão bonitos e tão profundos. Poéticos, né? Poéticos mesmo. Sabe a sensação que eu tenho? E eu sei que, para algumas pessoas, isso vai quase que beirar uma blasfêmia, mas... É como se eu estivesse vendo, sei lá, um sermão de um padre numa igreja. É como se eu estivesse vendo um discurso de um filósofo numa palestra. É como se você estivesse tendo uma consulta com um psicólogo num momento de uma catarse. É isso, porque se você pausar Sandman em vários momentos específicos de diálogos, referências... Estética mesmo, né? A estética da série é linda. Você consegue ficar ali um tempo. É. Sabe, só pensando sobre aquilo ali que você está vendo e experimentando enquanto história, tem algumas cenas, assim, do próprio Sandman, do próprio Morpheus, que ele para com cenários atrás dele, que se você pausar, além de ser um wallpaper maravilhoso, é de se admirar, sabe? A obra de arte que foi feita naquilo ali. É, porque a série se inicia explicando o sonhar. Sim. E aí, quando você entra, que causa aquela estranheza com um reino muito gigantesco, né? Muito repleto de coisas estranhas, coisas diferentes, coisas que existem só em sonhos e pesadelos. Sim. Você meio que, acho que assim, a mente dá uma renegada no fantasioso, mas aí você lembra que é um sonho. Sim. Que é o reino dos sonhos. Sim. Então está tudo permitido. Sim. Porque fora do reino dos sonhos, e você vai visitando outros lugares com o passar da série, você começa a ver que existem, a estética é diferente para cada reino. É. Porque o humor do rei, daquele reino, molda a verdade ali, né? Sim. Então é bem diferente. Os seres que a gente vê no sonhar são diferentes dos seres que a gente vê nos outros gêneros, no inferno e em todos os outros que a gente vai ver por aí. Eu li um livro recentemente, que agora eu não estou lembrando o nome, que é alguma coisa de Perséfone, que é sobre a história de Perséfone e de Hades. E no livro a gente vê a versão que Perséfone acredita ser do inferno, pela mitologia e por tudo que é falado para ela, e quando ela chega no inferno e ela vê como o Hades lida com todas as pessoas, ele tem uma vilinha em que as pessoas vivem no inferno e prosperam, e acreditam que estão vivendo suas próprias vidas. E ele planta flores. O Hades tem jardins e ele planta flores. Ele tem um lado que ninguém conhece, mas ele precisa manter a classe e aquela imagem que o mundo tem dele. Para mim, o Sandman, ele representa muito isso. Existe um lado dele que é muito sensível. Pensa, para você lidar com sonhos e pesadelos, para você lidar com todos os propósitos e as dores da humanidade e manipular isso através do sonhar, através daquilo que você não está efetivamente vivenciando, mas utilizando como referência ali para ficar retrabalhando na sua mente psicologicamente, emocionalmente. Você tem que ser sensível. Exato. Não tem como uma pessoa sem empatia alguma ter essa função do Sandman. E é impressionante como ele consegue ser duro e leve ao mesmo tempo. E esse ator, ele entrega tudo nesses dois quesitos. O mais interessante é que no primeiro episódio, a gente já vê quais são as grandes fraquezas dele, que é uma arrogância muito grande e uma altivez muito absurda. Sim. Então, assim, você percebe que todos esses milênios de existência dele fizeram ele ser muito duro, né? Ele sofreu demais. Mas é uma vida muito solitária também, né? Imagina. Ele não pode fazer nada. A série já começa mostrando que ele não pode fazer muita coisa, né? Então é bem complicado. Na verdade, pode. Na verdade, pode. Muita coisa ele não faz porque ele não quer. Então, eu acho que não, sabia? Porque a partir do momento que você é um perpétuo, pensa bem. Ele passa, por exemplo, 100 anos preso, mais de 100 anos preso. E isso é como se fosse, sei lá, um cochilo no sofá numa tarde de domingo pra ele. É. É que nem aquelas pessoas que vão pro mosteiro passar um mês sem falar. É isso. Pra ele foi isso. 100 anos. É, as coisas não têm o mesmo peso, não têm o mesmo impacto, sabe? Então eu acho que ele não pode mesmo. E ele não pode porque, assim, a existência de um ser humano é tão finita, é tão limitada, que ele realmente não pode fazer muita coisa. É, mas eu acho que a Netflix não, né? Eu acho que a série deixou de abordar algo muito importante pro início, e que é isso que eu preparei pra gente conversar aqui um pouquinho. Vamos lá, então. É, a gente sabe que o Sandman é um dos seis perpétuos, né? Sim. Então eu vou colocar a imagem dos seis, não, dos sete perpétuos aqui na tela. Ai, gente, olha a cara dessa família aqui, fofa. Essa família muito linda. Todo mundo super tranquilo, super normal. Então, eles são todos irmãos, e eles são forças da natureza. Eles simbolizam fenômenos da natureza. Sim. Eles são filhos da noite e do tempo. Mas eu não vou entrar em detalhes em cada um, mas como a Netflix, a princípio, não explicou essa trupe, eu vou passar aqui por cada um. Eles só são citados em diversos momentos. Esse aqui é o sonho, né? O nosso Morfeu. Lembrando que esse vídeo aqui, ele não vai ter spoiler, que estrague a sua experiência. Então a gente vai entregar esse primeiro vídeo aqui na sexta-feira, né? Hoje, já, daqui a pouco, na verdade. Bem cedinho. Sim. E depois a gente vai, ao longo do dia e do final de semana, que se segue entregando mais conteúdos para vocês. Então se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like para, por favor, enaltecer essa quinta tentativa que a gente está fazendo de entregar esse vídeo para vocês. E depois a gente vai ter mais vídeos bem legais desbravando pedacinhos dessa série que vocês merecem muito conteúdo de Sandman. E Sandman merece também. Ó, o sonho, ele tem outros nomes, como Morfeu, Oneiro, Príncipe das Histórias, Caicu, que é falado esse nome também, e Coríntio. Todos esses nomes são utilizados para o sonho. Coríntio está na Bíblia, hein? É. Eita, Brasil. Ó, e aí tem a irmã, a segunda irmã mais velha dele, que é a Morte, que é essa que está aqui, ó. Estilosíssima. Não é? Vamos combinar, né? Então, a Morte não tem outros nomes nas HQs de Sandman. Ah, não está precisando, né, gente? É. Ela foi chamada em uma única HQ de A Luz do Fim do Túnel. Mas não precisa também. Não precisa, é a Morte. Morte é a Morte. Mas por que tu vai querer outro nome? E aí, tem a irmã mais bizarra do Sandman, que é a Delirium. Ela não é bizarra. Que é essa aqui. Não é bizarra. Respeite Delirium. É, ela é conhecida também como Deleite e tal. Olha essa cara, gente. Normalzinha. Normalzinha, sim. Esses cabelos tudo pra cima. Eu seria essa pessoa aí, ó. Eu, adolescente, usava o cabelo assim, ó. Cheio de trancinha. Ainda bem que a gente se conhece depois, né, Morte? Você usava o cabelo assim? Delírio. Se tu perguntar pra minha mãe, ela vai falar, Cristiane, era assim, ó. Delírio. Puro suco do delírio. Eu mesma. Bom, a próxima irmã é a Desejo. E ela tem uma irmã gêmea. Que é essa aqui, ó. É o quê? Desespero, né? Exatamente. Cara de desespero. A cara total de desespero. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou estrangular esse rato que tá aqui na minha mão. É. É essa a cara dela. E aí, elas são irmãs gêmeas e tal. O irmão mais velho do Sandman. Ah, não, não. É esse aqui, ó. É o destino. Tá. E aí, ele carrega esse... Tá vendo que ele tá com um livro aqui embaixo na mão? Ele carrega esse livro na mão que tem todas as descrições do destino de todos os seres do universo. Nossa, que isso. Inclusive dos percetos. Ele sabe tudo? Ele sabe tudo. Achei poético. É. E aí, o último irmão... É gato. É esse aqui, ó. Ele é o Destruição. Que é isso, né? Já chega destruindo o Quarteirões. Achei gato. Então, o interessante de todos esses irmãos, né? É porque eles são... Eles não são uma família tão unida. É, a gente percebe. É, a gente percebe. Então, e aí é interessante porque eu achei... Achava que isso deveria ser explicado no início. Mas vem o momento que der pra vir. Isso. Não necessariamente... Não precisa entrar em detalhes. Não, é. Mas você sabendo quem é cada um, o que cada um é... Já dá um panorama, né? Quando aparecer, é mais impactante. Sim. E eu acho que faltou isso. Sabe o que me chamou muita atenção nessa série? Além da fotografia... Do Sandman. Do Sandman. Do rolê dos corvos. Você sabe que eu amo um corvo. Apoio todos eles. Inclusive, sou fã de todos eles. É. O que me chama atenção é a escolha do elenco dessa série. Sim, sim. Porque é todo mundo lindo. É. Me incomoda um pouco. É todo mundo lindo. Exato. Tu chega no inferno, os demônios, tudo lindo. Caramba, cara. Tu fala, gente... O quarto episódio é incrível. Deuso. Incrível. Mas assim, todos os atores, todo mundo que tá ali naquele elenco é impecável. Sim. A altivez com que eles atuam, e isso é muito incrível. Porque mesmo, por exemplo, um personagem mundano, vou usar assim pra não dar spoiler, porque tem alguns personagens que são interessantes de você descobrir que tem na história assistindo. Isso, é. Não vale a pena falar. Não vale a pena dar spoiler pra vocês aqui. Mas até os personagens mais mundanos, que são importantes, e os personagens que são épicos e fantasiosos e fantásticos, todos têm uma altivez de ser quem é. É. Eu fico impressionada com isso. Isso, claramente, é direção, né? É uma série que se coloca num lugar acima das outras séries. Sim. A gente já viu, por exemplo, o Grishaverso. São pessoas com poderes, que manipulam coisas do universo. Exato. The Witcher, feiticeiros, bruxos, são pessoas que manipulam destino. É. Mas a altivez dos personagens de Sandman, todos os personagens, gente, até um corvo consegue ter mais altivez que um personagem de outra série. Sabe o que eu acho legal? É incrível. A HQ de Sandman não é uma HQ fácil de ler. Mas ela é hipnotizante. Porque ela quebra as barreiras da normalidade. Sim. Essa parada, por exemplo, que, por exemplo, ele tá conversando com alguém e aí de repente fala assim, mas e se ela estiver dormindo? Aí ele, tipo, mas se ela estiver dormindo, eu sei onde ela está. E aí ele não está mais no lugar onde ele estava e está no sonho da pessoa. Sim. Tipo, isso na HQ é incrível. Tipo, a quebra de realidade pra ele. Mas a série captou isso muito bem. Muito bem. Muito bem. É bem bonito. É, cara. Porque você não sabe muito bem aonde ele pertence. Sim. Você tem umas transições visuais ali, fotográficas mesmo da série, que são muito bonitas. Algumas cenas em que o Sandman tá parado e ele tá contra a luz ou ele tá contra a chuva ou ele tá contra um cenário icônico ou com outros personagens. Mas o fato é que toda vez que a câmera para e ela foca, é uma página de HQ que você tá vendo. E eu vi muita gente enaltecendo isso, por exemplo, em Heartstopper. Como era bonito você ter cenas estáticas que representavam momentos da HQ. Quando você lida com a HQ, você lida exatamente com essas cenas que você não cria na sua cabeça como nas páginas de um livro. Você tá vendo. É. Ela estática ali. E isso é impactante pra quem é fã. Isso é impactante pra quem lê várias vezes a mesma coisa, né? Até porque quando você lê uma HQ, a sua imaginação, ela dá vida aquilo. Exato. Você imagina as cenas acontecendo de fato. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que é até um easter egg que eu achei legal de compartilhar. Isso a gente gravou na primeira vez, depois a gente não gravou mais. Então é algo que eu lembrei agora. Esse vídeo aqui é um grande mashup de boas ideias que tivemos nos últimos quatro vídeos. Que já tem roteiro. A gente vai falando que vem na cabeça. Sempre foi. Agora tá vindo na cabeça o que a gente já falou. Mas assim, o que é interessante é que o cedimento aprisionado no primeiro episódio é algo que acontece ali pela década de 10, de 20, próximo, até um pouco antes. O período entre guerras, né? Entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. O interessante é que ele foi aprisionado durante a era industrial. E pra psicologia, é levar em consideração que a humanidade na era industrial deixou de sonhar. Deixou de criar, de imaginar. Porque era muito voltado pra produção e não pra imaginação. A gente tava apertando para tudo naquele momento, né? É. E eu acho que não só na era industrial. A gente tem também esse período entre guerras, que foi um período muito sombrio pra humanidade. A gente teve em 1919, 20, 21, a gripe espanhola. Alô, fãs de Crepúsculo, todos online aqui. Teve a Primeira Guerra Mundial e teve esse período de gripe espanhola. Depois veio o esquenta da Segunda Guerra Mundial, aquele esquenta bom, né? Da humanidade. E depois é efetivamente a Segunda Guerra Mundial. E foram períodos muito sombrios pra humanidade. Em que nada aconteceu de fato ali de bom. Né? Você teve, sei lá, em 1929, você teve a quebra da Bolsa de Nova York. Você teve períodos de acontecimentos muito ruins no mundo inteiro. A Guerra do Vietnã. E isso vai bloqueando a humanidade. E tudo isso o segmento tava preso. Sim. Cara, mas se você começar a comparar, sei lá, com a realidade que a gente vive. Tá. Esses últimos três anos, em que todo mundo diz muito, a psicologia fala muito isso sobre a pandemia que a gente acabou de passar. De que a humanidade teve quase que um... Dar um retrocesso, né? Um retrocesso mesmo de sonhos, anseios. Que a partir do momento que a gente não sabe se a gente pode planejar o nosso próximo passo, a gente fica muito próximo de não ter propósito. Olha isso. Muito próximo. É um dos grandes temas, né? O propósito. Inclusive, na história do Sandman, o que é o propósito de um perpétuo é muito abordado. Tipo, pra que que você existe? Sim, sim. Né? E é uma grande parada. Porque se pra gente que vive, sei lá, um século no máximo, a gente já se pergunta tantas vezes durante várias fases da nossa vida. Imagina por um ser que vive milhares de... É outra perspectiva. É outro universo. Eu acho que a gente não consegue nem alcançar. Porque até assistindo essa série e vendo um pouquinho de como ele pensa, como ele age, essa altivez que eu falo, às vezes é demonstrada como uma falta de interesse. É. É muito como os elfos de Tolkien, que estão ali o tempo todo com aquela cara blaséia que tu fala, gente, que gente antipática. Não, não é. É porque não importa. O desespero do ser humano de realizar tudo na juventude, não importa pra essas pessoas, pra esses seres. É. Porque eles vivem infinitamente mais. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, que é o primeiro de muitos que teremos, inclusive hoje, sexta-feira, dia 5, teremos mais vídeos de Sandman aqui no canal, é que essa série pega todo mundo pelo pé. É. Todo mundo. Eu vi comentários no Twitter assim, poxa, eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito de ler, eu espero que Sandman seja bom pra quem nunca leu as HQs. Eu nunca li as HQs. E eu estou completamente entregue a Sandman, porque ele é sobre a vida. É. Quando o Neil Gaiman criou essa história, ele tava fazendo analogias de coisas que fazem parte já da nossa existência, né? O que esse ser precisou fazer para criar toda essa história. É. Porque assim, existe muita cultura ali, existe muito pensamento. Muito. Existe muita filosofia. Muito. Existe muito ocultismo. Existe muita religião. Cara, é muito, muito. Sim. 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 E é, eu tava procurando aqui um negócio que eu tinha separado, mas eu fechei em algum momento dos últimos quatro vídeos. Isso é muito importante, porque assim, eu acho que é legal a gente fazer um outro vídeo sobre isso, explorando um pouco mais. Mas realmente, o Neil Gaiman fala muito que, em todas as entrevistas que eu li, a gente não pode esquecer que ele tá aí falando de Sandman desde o DC Fandome de 2020. É. Que foi o primeiro painel de Sandman. É da Warner, não é? É. Eu fiquei assim, foi no DC Fandome ou foi no Tudum? Foi no DC Fandome. Foi. E teve um super painel, e eu lembro que nesse super painel de 2020, ele não tinha imagens. Não. Ele tinha desenhos e projetos visuais do que seria a série. Isso. E eu lembro que ele falava muito, que foi um painel gigantesco de extenso, e ele falava muito sobre a dificuldade de materializar... O sonhar. O intangível. É, o intangível. Exato. A partir do momento que ele desenha linhas numa HQ, e ele traduz aquilo ali de forma bem abstrata, do que ele idealizou como sonhar, é uma coisa. É. Outra coisa é tu pegar milhões de dólares, botar na mesa e falar, me faz aí um sonhar. Quais as chances disso não ser, nem um pouco próximo do que os fãs idealizaram? E mais, cada fã idealizou uma coisa. Você precisa entregar algo tão lúdico, tão fantasioso e tão bonito e tão mágico, que você precisa convencer todo mundo de que aquele ali é o sonhar do Neil Gaiman. Exato. E como ele é produtor executivo e esteve durante todo o processo criativo, cara, eles conseguiram ali algo assim... É, porque não é ele sozinho, né? É óbvio que ele na produção ajuda muito, é extremamente importante. Sim, ele direciona. Mas, cara, os takes, as filmagens, a visão artística, que não depende dele, que depende de um ótimo ator, que depende de um ótimo cameraman e um diretor ali falando, não, faz desse jeito, faz do outro, caramba. Sim. E sabe o que me deixa mais encantada? Eu sou apaixonada por colagem. Sempre fui apaixonada por colagem. Verdade. E essa série, pra mim, é colagem. É. É uma grande colagem. É. A primeira cena do primeiro episódio em que a gente entra no sonhar e vai passando pelo castelo dele... Nossa. É uma grande colagem. É surreal aquilo ali pra mim. É. Eu veria aquela cena todos os dias, só antes de dormir, assim, tipo, entra no sonhar, e aí eu... Vou fácil. E fui. Entrei no sonhar e fui. Bom, comenta aqui suas primeiras impressões de Sandman. Eu vou colocar no título desse vídeo que ele é sem spoiler e realmente ele é. Sim. Ele é aqui nossas primeiras impressões. Pra você que talvez ainda não tenha dado play em Sandman, corra logo para dar o seu play. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história, se apaixonar pelos personagens e quem sabe depois até se motivar a ler os quadrinhos de Sandman do nosso querido Will Gaiman. Porque tem discussões maravilhosas. É isso. Temos muita conversa ainda pela frente. A gente vai explorar os perpétuos com vocês e entregar um vídeo mais completinho hoje ainda. Então, hoje, sexta-feira, sai a nossa review completa com spoiler. Boa. Dessa primeira temporada de Sandman e ao longo do final de semana a gente traz outras pautas interessantíssimas dessa série maravilhosa da Netflix também. Sim. Que já chegou, assim, arrebentando todos os portões do inferno. E isso nem é spoiler que eu tô falando. Acredite. Deixa aí o seu like, deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal se você não for inscrito pra acompanhar tudo que tá rolando por aqui. Tá rolando o projeto Corvo de Três Olhos pra House of the Dragon, projeto Olho de Sauron para Anéis de Poder e várias outras coberturas incríveis pra você. Então, ativa a notificação pra não perder nada. Exatamente. Não é, Pandamentos? É, Crisiqueiros. Beijos. E a gente volta hoje ainda. Não sai daqui. Tchau. 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 Tchau.